Como lidar com essa pessoa que ama, mas não expressa? É, uma pessoa, a pessoa diz amar, mas não expressa. Talvez ela diga, mas não as atitudes. Uma coisa é dizer, outra coisa é agir. Não, não. Diz eu te amo, mas com atitudes não amo. Como é o nome dessa? Rose Francis. Rose, se você sabe que a pessoa ama, por que ela precisa dizer? Talvez ela não saiba, sabe? É que ela quer o amor convencional, o amor dos efeitos especiais, o amor do outdoor, o amor do buquê e do cartãozinho, o amor do carro de som, o amor público, o amor externo. Se alguém é carinhoso com você, todo dia, mas não diz nunca o eu te amo, não significa que essa pessoa não ama. Ela pode amar muito mais, do que alguém que diz, eu te amo sempre, mas não tem nenhum forro nos seus gestos. Quando as palavras são meramente palavras. Atitude, é. se a pessoa faz demonstrações de gentileza, uma carona, um almoço, uma coberta no sofá, uma mesa arrumada, um mantimento comprado, um chocolate que você gosta. Uma dedicação. Se tiver isso, isso é amor, gente. O resto é retórica e patifaria. É verdade. E por que as pessoas têm necessidade do carro de som? Elas querem, elas querem isso, elas querem. Contrata uma Alexa. Vai dizer eu te amo pra você sempre. Alexa, diga eu te amo. Todo dia, sete da manhã. Tá feito. Já ela programa a semana. Mas pra amar de verdade, deixa a pessoa ser e amar da sua forma. É verdade? Cara, isso é louco porque muita gente tem esse tipo de necessidade. Ela necessita de ser amada de uma forma específica. Porque o amor dessa pessoa é mais carente. E o amor da outra pessoa é mais contido. Mais bem resolvido. Você acha que isso é uma impossibilidade? Uma incompatibilidade? Ou dá pra um casal que começa a pessoa só aceita, só acredita ser amada se rolar o carro de som e o outro diz eu te amo no café todo dia, no carinho? É que você quer ter segurança no relacionamento. E eu te amo é uma espécie, uma forma de colocar o cinto a cada embarque. só que você pode se valer da observação para se sentir ou se descobrir amado. só que você teme ser abandonado e fica cobrando eu te amo. E eu te amo uma praga. Porque se você em algum dia da sua vida diz eu te amo muito você nunca mais poderá dizer eu te amo novamente. tem que ter intensidade. É, eu te amo muito, muito, muito ai que louco. Muito quanto? Você ama mais que eu ou não? A competição do amor. Mas o que é engraçado... É muito ódio. É. O que é engraçado é que existem pessoas que ficam satisfeitas com eu te amo mas numa relação onde a pessoa telefona para dizer eu te amo desliga o telefone e vai encontrar a amante. Ou tá do lado dela. É porque o meu te amo é da boca pra fora. O que faz o relacionamento durar é o beijo na boca. O beijo úmido. Carinho sempre. Beijo. Se você beija e não dá selinho você naquele dia não vai se separar. você está fortalecendo o relacionamento. Beijo e intimidade. Ah, eu não vou beijar porque tô com gosto ruim na boca. Ah, eu não vou beijar porque não escovei os dentes. Ah, eu não vou beijar. Não. Esqueça isso. O beijo tem o gosto do amor não é o gosto da boca. Quando você ama alguém o beijo é sempre bom. Você só nota o gosto da boca quando já não tem mais o gosto do amor. Aí você sente o alho. Aí você sente o salgadinho. O pão de queijo. O pão de queijo. Você sente tudo. O amor é uma anestesia do beijo. Uma boa prova de amor. Não, mas é cumplicidade renovada. É ter momento de beijo de língua. Ter momento de beijo com volúpia. não usar o beijo como se fosse um cumprimento do café do almoço da chegada ou da partida. Beijo não é cumprimento. Beijo é decisão. A intimidade o amor ali presente. É decisão de uma vida. decisão de uma vida a dois. de uma vida. de uma vida. Tchau.